Se eu estou aqui de pé, se nós todos estamos aqui reunidos, é porque Ele tem feito todas as coisas. Ele tem guardado, Ele tem livrado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá? Canta com a gente. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Oh, levanta a sua mão aí na sua casa. Canta. A Enia glória, a Enia glória, a Enia glória, a Enia glória, traz sempre a Deus. A Enia glória, a Enia glória, a Enia glória, a Enia glória, traz sempre a Deus. Mãe glória, a Enia glória, a Enia glória, a Enia glória, traz sempre a Deus. Mão insondável de Deus, juízos de Deus, amém, com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Mão insondável de Deus, juízos de Deus, amém, com profundas riquezas, 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 com profundas Ele é a glória Pra sempre, sempre, sempre Ele é a glória Pra 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 sempre Amém Você que reconhece Que tudo que você tem passado É a glória do Senhor Tudo é o Senhor Ele que tem provido O pão de cada dia Ele que tem provido As vestes Ele que tem provido o calçado Ele que tem provido a saúde Ele que tem guardado A sua família Blindado a sua casa Você reconhece Você reconhece Você reconhece Então canta com a gente Exalta o nome do Senhor Diga A Ele é a glória Agonha 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 A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém A Ele a glória 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 Pra sempre Amém Aleluia Já tá sentindo a presença de Deus aí? Já tá sentindo a glória de Deus aí? Eu não sei se você tá assistindo de um leito de um hospital Eu não sei se você... Oh, aleluia Levanta pra cantar Tira esse cobertor Joga esse cobertor de lado Vamos exaltar a Deus Aleluia Amém 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 Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que eu me constrança Com a Tua glória E todo o Teu amor Infinita humildade Servos de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que eu me constrança Com a Tua glória E todo o Teu amor Infinita humildade Servos de todos os irmãos Aleluia Diga Só você que quer mais Só você que precisa de mais Mais e mais Mais e mais e mais Eu te amo Que toda soberba Que toda arrogância Que todo orgulho E menos de mim E menos de mim E menos de mim Ah, que esse eu desaboteça Que a prepotência desempareça E menos de mim E menos de mim Levanta a cabeça E diga Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que eu me constrança Que eu me constrança Com a Tua glória E todo o Teu amor Infinita humildade Infinita humildade Servos de todos os irmãos Que Ele cresça Que Ele cresça Que eu te milua Que Ele apareça Que eu me constrança Que eu me constrança Infinita humildade Infinita humildade Servos de todos os irmãos Que se abra os céus Que Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus Que o Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Eu quero convidar você a fazer essa oração Dentro da Tua casa Pede pra Deus abrir o céu Dentro da Tua casa Pede pra Deus abrir o céu Nesse hospital Pede pra Deus abrir o céu Dentro desse carro Você vai falar em novas línguas Você vai falar em novas línguas Você vai sentir o toque da presença Diga, 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 diga Que se abra os céus Que se abra os céus Que Teu reino vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aleluia 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 Essa é a minha oração Eu tenho, vem, vem, vem Eu tenho feito essa oração Vem, 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 vem Você já convidou Vem, 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 vem A discórdia Então chama Jesus Fala Jesus Vem, 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 vem É A depressão vai embora Quando ele chega Ah, quando ele chega Quando você coloca o comando Nas mãos dele Essa crise Esses espasmos Que você tem tido Esse mal estar Essa dor de cabeça Essa enxaqueca Que não vai embora nunca Vai tudo embora Pelo poder Da palavra Do Senhor Jesus E nós estamos aqui Para profetizar Na sua vida Na sua casa Gente Glória a Deus Já está esquentando Já estou sentindo calor Glória a Deus Jesus está aqui Nesse lugar Quero convidar vocês A compartilhar com seus amigos Tem muito mais Nós vamos cantar aqui Eu só vou sair daqui magrinha Então, para você ter uma ideia Do tempo que a gente vai Então Eu só vou sair daqui magrinha Para vocês terem uma ideia Do tanto que eu vou cantar aqui hoje Né Então, gente Fica aí Chão pessoal Vai ter adorarei Sou eu Ah, vai ter um Um monte Vou falar igual meus filhos Vai ter uma pá de hino Vai com meus filhos Filhos adolescentes Eu aprendo umas coisas Pois é Eles falam Tem uma pá de hino Muitos hinos lindos Nós vamos ressaltar O Senhor juntos Tá bom Então compartilha Com seus amigos Pelo canal Pelo canal Apenas pelo Youtube E no canal Toda Music Tá bom Nós temos muitos amigos Aqui E vocês estão vendo Que o beco Tá aqui Não tá todo Porque não tem Não tem como Se não dá Superlotação Quase que deu Quase Né Quase Então Mas Estamos todos aqui Baterista Guitarrista Contrabaixista Tecladista Os becos Estão aqui As meninas Os meninos Todos pra adorar O nome do Senhor E estamos unidos Aqui Todo O pessoal Tá bem reduzido O pessoal Os câmeras O pessoal Que tá trabalhando aqui Então eu quero agradecer A Deus Pela vida de todos Pela disposição Pelo desprendimento Saíram de casa Apesar do Do medo A gente sai Todo mundo protegidinho Mascarazinha Estamos bebendo álcool Bebendo álcool Não Passando álcool Direitinho Não pode beber Irmãos Eu tô Tô Viciada Em álcool Irmãos Pelo amor De Deus Gente Vocês estão igual Vocês Não Vocês estão igual Eu Todo lugar que eu vou A primeira coisa que eu procuro É álcool De manhã Eu acoto tremendo Abstinência De álcool 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 Mas isso é um costume bom Que vai ficar Pandemia vai embora Amém E aí Esses bons costumes Vão ficar De se higienizar Com álcool Tomar banho Lógico Tem que tomar banho Depois passa álcool Dá direitinho Deus Tem gente Tem gente Tem gente Que parou de tomar banho Só quer passar álcool Que isso Misericórdia Então Passa álcool Mas toma banho Direitinho Né Então aí Gente Apesar dos pesares Estamos aqui Deus tem nos guardado Por fim Fim da misericórdia Então vamos cantar Vamos andar mais Eita Glória a Deus O que nós vamos cantar agora Fabildo Vamos cantar Ah E eu quero Cantar Uma canção Em homenagem Aos nossos irmãos Que estão aí Enfernos Deitadinhos Uma cama de hospital Né Porque irmãos Deus tem Formas de trabalhar Há pessoas Que ele livra Da fornalha E há pessoas Que ele livra Na fornalha Então Às vezes Ele livra Você não precisa Entrar na fornalha Mas às vezes Precisa entrar Só Que lá dentro Quando você Cair lá dentro O quarto homem Já está lá Oh Ele já vai estar lá Te esperando E oh Ele tem poder De corta o efeito Do fogo Oh Aleluia O fogo não te queima Você sabe que Quando os meninos Entraram na fornalha Todo mundo Ficou só olhando Quem jogou Morreu com Do fogo Sabia que Quem jogou Morreu Eles entraram lá dentro E ficou todo mundo Olhando Para ver o que ia acontecer De repente O rei olhou E viu Mas não foi três Que a gente jogou Por que que eu estou Vendo um quarto E o aspecto Do quarto Homem Tem o aspecto Dos deuses Oh Aleluia Glória A Deus Alguém vai olhar Para você Que talvez tenha Pego Covid Tenha sido Infectado Estar no leitinho Do hospital Alguém está dizendo Olhando Mas tem alguém Tem alguém com ele lá Tem alguém com ela lá Sabe que os meninos Não saíram Nem com cheiro De fumaça As pessoas Vaziam Vamos ver como é que cheira Não Nem os pelinhos do corpo Queimou Nem cheiro De fumaça Via neles Porque Deus pode Te livrar Da fornalha Mas também pode Te livrar Na fornalha E é a você Que eu quero Exaltar ao Senhor Através dessa canção Sombra de Pedro Vamos cantar Aleluia Glória a Deus Vamos lá Oh Aleluia Pra você minha irmã Que está com seu filho No hospital do câncer Você que está Com outra enfermidade Quem tem um ente querido Num leito de um hospital Querendo sobreviver Em fase terminal Já foi diagnosticado Que Ele não vai resistir Só aí entendemos A Marta e a Maria Chame o Mestre Pra vir aqui Só Deus Pra fazer milagres E eu me coloco Na posição Que debaixo Da sua sombra Minha sombra Tem um som Pra expulsar A enfermidade Quando eu chegar Chegar em um lugar E mesmo que o ambiente Esteja frio Todos possam Se alegrar A sombra de Pedro Tinha um som Quem chegava em ferro Saia a som E não era a sombra Que curava Mas a unção de Deus Que nela estava Eu quero o Senhor Desta unção Pra ver O interrupção Não toque na sombra Ou no olhar Ver o milagre Se realizar Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Recebe a cura Recebe o milagre Recebe a cura Em nome de Jesus Só Deus Pra fazer Milagres Eu me coloco Na posição Debaixo Desta sua sombra Aí Minha sombra Tem um som Pra expulsar A enfermidade Quando eu chegar Em um lugar E mesmo que o ambiente Esteja triste Todos possam Se alegrar Recebe A sombra de Pedro Tinha um som Quem chegava em ferro Saia a som E não era a sombra Que curava Mas a unção de Deus E eu quero E eu quero Desta unção Pra ver o inferno Ficar só Num toque Na sombra Num olhar Cura Cura, Senhor Cura, Senhor Cura nesta tarde, Senhor Cura, Senhor O Senhor pode dar Alta pra alguém Ainda hoje, Senhor Cura, Senhor Levanta a Tua mão aí Eu vou estender as mãos E milagre Desta unção Mas a unção de Deus Que nela Eu quero Senhor Desta unção Pra ver o inferno Não toque na sombra Não toque na sombra No olhar Ver o milagre Se realizar O Espírito Santo Colocou no meu coração Agora Você mãe Que teu filho Você pôs a mãozinha Na cabeça dele E viu que ele tava Com febre E você tá Meu Deus Não posso levar no médico Porque Eu não sei o que é Vai que chega lá A maioria Dos médicos E infectologistas Estão dizendo Não Vão ao hospital Só se foi o último caso E você tá com teu coração aflito Em nome de Jesus Põe a mão na cabeça Do teu filho aí agora Quando Deus manda Eu faço Porque ele se responsabiliza E é ele que tá Mandando eu fazer Põe a mão sobre teu filho aí agora Põe a mão nele Põe a mão nessa Enfermidade agora Põe a mão aí agora Pai Pelo poder Que há no nome de Jesus Pelas suas pisaduras Nós somos curados Nós somos libertos O castigo que nos traz A paz estava sobre ele Sobre as suas pisaduras Nós somos curados Nós somos curados Nós somos libertos De toda enfermidade E é pelo poder Desse nome O nome de Jesus Que eu expulso agora Essa enfermidade Pelo poder Que há no nome de Jesus Essa febre Esse mal estar Vai desaparecer Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe a tua cura Agora em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Essa dor vai embora Essa coluna Vai parar de doer Essa cabeça Vai parar de doer Em nome de Jesus Recebe agora Recebe pelo poder Da unção do Senhor Esse coração Que está acelerado Agora vai entrar No lugar a pressão Em nome de Jesus 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 Recebe agora Que o fogo Que está neste lugar Vá até a tua casa Em nome do Senhor Jesus Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Eu recebo a cura Em nome de Jesus Você recebe a cura Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Aleluia Aleluia E aí, o pessoal está aí? Não vai terminar assim Não vai Não vai terminar assim Toda prova tem um fim É Deus quem te fala É Deus quem te fala Toda prova tem um limite E a vitória quem decide É Deus quem te fala É Deus quem te fala Ele já entrou em cena Para guerrear Ele já abre um caminho Pra você passar E Ele está providenciando Água no deserto Pra você tomar Toda prova tem um tempo Pra ela terminar Toda batalha é um dia De se filar E esta prova que você está aí Enfrentando hoje O Senhor matou Para terminar Então, cantar 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 Canta, Pai Chegou o tempo de cantar Então, louva Louva Louva, Pai Chegou o tempo de adorar Não vai ter muralha Não vai ter gigante Não vai ter fornalha Nem quem se levante Que vai impedir o que o Senhor já planejou Pra tua vida Não tem filhos Não tem filhos Não tem filhos Não tem saldo Seus Que dorme o que é teu Se faltou Tem mais E se não tem nada O Senhor Multiplica Deus vai entrar Na tua casa E vai fazer Acontecer Vai dar de volta Tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai alimentar Vai te curar Ele vai salvar Te preparar Pois Chegou o tempo De cantar Vou olhar De longe Vou ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado Dos medos Sem ter pra onde correr Até a dor foi de nascer Vai ser grande E a surpresa Vão ficar de volta Derta E o culto de ação De graça Jesus vai ser uma festa Se prepara Pra dar glória Porque hoje tem vitória Aleluia Deus vai entrar Na tua casa E vai fazer Vai dar de volta Tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai alimentar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara Pois Chegou o tempo De cantar Vão olhar De longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado Desenganado Dos medos Sem ter pra onde correr Mas pelo que eu tô vendo Ele é uma voz Pode nascer Vai ser grande E a surpresa Vão ficar de volta Aperta E o culto de ação De graça Jesus vai ser uma festa Canta Canta Louva A glória Porque hoje tem De grato De vitória Vão olhar De longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado Dos medos Sem ter pra onde correr Mas pelo que eu tô vendo Acabou Foi de nascer Vai ser grande E a surpresa Vão ficar de volta Aperta E o culto de ação De graça Canta Se prepara Pra dar glória Porque hoje Nessa live O Senhor Vai dar vitória Vão olhar De longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado Dos medos Sem ter pra onde correr Mas pelo que eu tô vendo Acabou Foi de nascer Vai ser grande E a surpresa Vão ficar de volta Aperta E o culto de ação De graça Jesus vai ser uma festa Te prepara Pra dar glória Porque hoje Tem vitória Hoje tem Vitória Aleluia Gente Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho de Deus Eita Quem concorda Com essa mensagem Dá glória a Deus aí Você não é mais Escravo do medo Aleluia Você é filho De Deus Oh Deus fiel Eu sei que estás aqui Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Diga, 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 diga Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Vem, 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 vem com a gente Vem, vem, vem com a gente Diga Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não, 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 não Eu sou filho de Deus Eu sou mais escravo do medo Ei, cadê conosco? Levanta a cabeça Todo medo foi lançado fora O verdadeiro amor lança fora Todo medo Todo medo Todo medo Todo Julie Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Amém. 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 Só a voz. Eu não sou mais escravo do medo. Só a voz. Com o teclado. Eu sou filho de Deus. Declara isso dentro da tua casa. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Cadeias estão sendo abertas. Prisões estão sendo desfeitas. Esfaceladas. Prisões psicológicas. Prisões emocionais. Oh meu Deus. Deus está libertando pessoas agora. Eu sou. Ah como maligno está nervoso. Porque não há mais legalidade. Diga. Eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora diga. Oh. 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 Escuta. Levanta a voz Levanta do sofá Levanta dessa cama Recebe a cura agora Recebe a presença dele agora Recebe a capacitação Para vencer os medos e as angústias Todos os temores estão caindo por terra Porque ele disse Se passares pelas águas Elas não te afogarão Se passares pelo fogo Elas não te queimam não Se estás fraco Ele vai renovar as tuas forças Como da águia Tu vai viver um novo tempo Vão viver novas conquistas Eita Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou, eu sou, eu sou Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Abre o mapa eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou filho de Deus Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Ele abriu o mapa Pode passar Perfeito amor que me alcançou E nessa dor e agora Posso cantar Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Filho de Deus Diga, diga, diga Eu sou Filho de Deus Eu sou Eu sou Filho de Deus Aleluia 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 Você que está com medo de represália De retaliação do inimigo Você que está com medo Você adolescente Que está com medo do futuro Você é mãe e pai Não, tira, tira, diga Eu não sou mais Escravo Eu sou Filho De Deus Você que está com medo Você que está com medo de como vai ser Pós pandemia Você que está com medo da sua empresa fechar Você que está com medo Do dinheiro acabar Você que está com medo do alimento acabar Diga Diga Oh Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do amor Eu sou mais escravo do amor Você que está com esse câncer Já foi diagnosticado E o médico disse Vai ter que fazer quimioterapia Quimioterapia E nessa quimioterapia Você vai perder cabelo Vai perder algumas coisas E você está com tanto medo O Senhor está dizendo Eu sou contigo Você vai passar Por esse mar E sabe como é que ele está dizendo Abre o mar Abre o mar Para eu passar Por ele Perfeito amor Alcançou Você Que está com uma grangrena Em algum lugar Do corpo Nos pés Na perna Está morrendo de medo Dizendo Deus Por favor Ele está dizendo Para você Eu vou abrir o mar Você vai passar Porém O meu amor Te alcançou Você que está com temor Por causa do teu pai idoso Tua mãe idosa Você que está no leito de hospital O Deus que está neste lugar Está me dando ordem Para dizer a você Ei Você vai passar Você vai passar Perfeito amor Te alcançou Você que está com mãe Com seu bebê Fazendo quimioterapia Você que está grávida Está com medo Da tua gravidez Está sentindo dores Antes do tempo Eu estou aqui Para profetizar Para você Você não é mais Escrava Do medo Você é Filha De Deus Você não é mais Escravo Do medo Você é Filho De Deus 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 está mandando Eu profetizar Esta mensagem Tem alguém Que está sendo Cansado agora Eu estou querendo Parar de cantar Essa canção Mas o Senhor Está dizendo Canta Porque eu estou Quebrando cadeias Eu não sou mais Escravo Do medo Eu não sei qual é o medo Que está te afligindo Eu sou Filho De Deus Vem Vem Eu não sou Mais Escravo Do medo Ei Eu sou Filho Deus está mandando Eu te dizer E eu vou dizer Eu não sou Mais Escravo Do medo Não 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 Eu sou Filho De Deus Eu sou Filho De Deus Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia Estão pedindo pra gente cantar? Pai confiarei, Fábio Estão pedindo pra nós cantarmos Pai confiarei Estão chegando as perguntas aí, Alessandra? Ah, ele deu uma saídinha? Tá bom Então vamos lá, gente Vamos cantar Pai confiarei Aleluia Pai confiarei Pra sempre Uma fase da minha vida assim Não mudou a minha história Mudou a minha história Foi um divisor de águas Que ele seja um divisor de águas Pra tua casa hoje Pra tua vida hoje Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Mas e se chorares E se te machucares E se te machucares Lembrarás das promessas Eu te ouvir E se te machucares E se te machucares E se te machucares Senhor eu confio Senhor eu confio em ti É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Quando tudo vai bem Lembrarás que eu sou teu Deus Lembrarás que eu sou teu Deus Mas e se te machucares E se me machuc nambrarás E se me machucares Lembrarás que eu sou teu Deus Lembrarás que sou teu Pai Lembrarás que eu sou teu Pai E não te esquecerás Senhor eu confio em ti Confio Quando tudo está ao meu redor Querendo gerar desconfiança Eu me posiciono Porque a fé é um posicionamento Só é possível Agradar a Deus Se você crer nele Porque quando desconfiamos de Deus De alguma forma Escute isso com carinho e com amor Quando desconfiamos de Deus Do que Ele está dizendo que vai fazer E você desconfia Você acha que de repente não vai acontecer De alguma maneira estamos dizendo Que Ele não é capaz de fazer E eu acho que eu posso ser mais incisiva Estamos dizendo que Ele está mentindo Isso é muito grave Lembra daquele pai Quando o filho Endemoniado O menino tinha um problema sério O menino era jogado na água Jogado no fogo O menino Era terrivelmente oprimido E aquele pai E aquele pai Foi até os discípulos Os discípulos de Jesus E disse a eles Por favor Liberta meu filho E eles não puderam Eles não puderam Eles não puderam Aí Jesus Que está descendo do monte Jesus olha e diz O que está acontecendo aqui? Aí Ele fala Senhor Eu pedi para os seus discípulos Sacurarem o meu filho Libertarem o meu filho Mas eles não puderam O Senhor pode? Aí o Senhor falou Eu posso Você acredita? Eu posso Eu vou libertar teu filho Aí Ele olha para Jesus E diz Senhor Tem misericórdia de mim Na minha incredulidade Aquele pai estava sendo sincero Sabe o que aquele pai Estava dizendo? Senhor Tanta gente falou Que ia curar meu filho Tanta gente falou Que ia libertar meu filho Tanta gente me prometeu Mas não deram conta O Senhor dá conta? O Senhor vendo nele Que era o desgaste Das promessas Que não foram Cumpridas O Senhor disse Eu vou libertar teu filho E aquele menino Fui liberto Para a glória de Deus E hoje Mesmo que você esteja Como aquele pai Mesmo que você esteja Na condição daquele pai Dizendo Pastor Eu não me dou conta Eu já bati em tantas portas Eu já Eu já fui para tantos lugares Eu já fiz tanta coisa Pastor Eu não me dou conta Deus tem que me ajudar Na minha incredulidade Hoje o Senhor está Te ajudando Na incredulidade Ele quer que você Seja sincera Ele quer que você Seja sincera E hoje Ele está abrindo os céus E vai chegar milagre Na tua casa Na tua família Diga para ele Pai eu confiarei Pai eu confiarei Pai eu confiarei Pai eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, ai, 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 ai Pai, ai, ai, ai Oh, aleluia Onde quer que eu vá No que tiver que passar Pai, confiarei Aleluia A presença de Deus está forte aqui A presença de Deus está nesse lugar A glória de Deus está nesta casa Aleluia Deixa eu ver o povo aqui Vai lá Oh, aleluia Aleluia Quem me vê cantando Pensa que todo tempo foi assim Só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos Pra me acabar de chorar Quem me vê assim cantando Quantas vezes eu gritei Me lembrava de chorar Me lembrava do que ele fez Tenta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu devendo você Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar Onde pisar teu pé Abençoado será Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar Eita, glória Eita, glória a Deus Canta comigo Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar água Pra você beber Lembra do maná do céu Fui eu Cê lembra do caminho No meio do mar Tenta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu devendo você Eu te abençoar Eu te abençoar Onde pisar teu pé Abençoado será Eu tô Eu com o meu salto Vida, pateou Dou e tiro Tenho o passo Quando posso eu sou Eu sou e quer saber Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Eu posso te dar Eu posso te dar Eu posso te dar Eu posso te dar A CIDADE NO BRASIL 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 ALGUÉM A CIDADE NO BRASIL 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 AFRONTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TOMEI A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do Senhor ninguém vai te beber Em nome do Senhor ninguém vai te parar Em nome do Senhor ninguém vai te vencer Em nome do Senhor não vou te destruir Em nome do Senhor o gigante vai cair Em nome do Senhor não tem que se humilhar Em nome do Senhor você vencerá Em nome do Senhor tudo será diferente A derrota do Goliath já é iminente Em nome do Senhor o grande é que perde E o pequeno é que vencer Então vai pra guerra sem entender Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Vai não! Entra de cabeça seguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Goliath pra lutar Você tem a Deus E no final é gigante caindo Você se alegrando no meio do povo Deus te exaltando Filista é o surgindo inimigo correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem o somou e até cuidou Vai ter que te ver saindo vencedor Vai doce a vitória virar Em nome do Senhor o que Deus te exaltando Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Não vai! Entra de cabeça seguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Goliath pra lutar Você tem a Deus E no final é gigante caindo Você se alegrando no meio do povo Deus te exaltando Filista é o surgindo inimigo correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem o somou e até cuidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá Em nome do Senhor Pois hoje a vitória virá Em nome do Senhor Em nome do Senhor Aleluia! Glória a Deus! É fogo de Deus nesse lugar, gente! Aleluia! Coisa linda! O que Deus está fazendo Eu sei, eu já estava lendo ali Eu me passei o olho e vi umas mensagens De pessoas sendo tocadas Pela presença do Senhor Aleluia! A gente pode dar uma glória a Deus por isso? Porque o objetivo principal aqui É adorar o nome do Senhor E que você seja impactado Pela presença do Senhor Que este sábado seja um divisor de águas na tua vida Que este sábado seja um sábado que marque a tua história Com a presença do Senhor Com a glória do Senhor Com a força do Senhor E que o poder do Senhor Possa se apoderar da sua vida Tomar conta do teu ser E você se posicione como guerreira Como guerreiro do Senhor Como mulher de Deus Como homem de Deus Como príncipe de Deus E se posicione como aquele que foi chamado para vencer Você não foi chamado para derrota Você foi chamado para vitória Então levante a cabeça Porque Deus está contigo Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Ele é Deus poderoso na terra E Ele está aqui marcando a tua vida Ele está aqui marcando a tua história Está marcando a vida do teu familiar Você está aí preso Mas a bênção não está presa A mão de Deus não está presa O céu não está em crise A vitória é nossa pelo poder Do nome de Jesus E você ora E Deus vai visitar alguém que está lá longe Você pede E Deus visita alguém que está lá longe Eu não sei se você tem filho no exterior Mas Deus está me dando ordem Para dizer a você O Deus que você serve É Deus de perto Deus de longe Dobre os seus joelhos Você não pode ir lá Mas a sua oração vai Porque você serve ao Deus Onde ciente Onde potente Onde presente Aleluia E Ele vai lá Ele vai romper as paredes E Ele vai lá E vai dar vitória E você vai receber notícia Você vai receber notícia De que Deus é fiel E de que Ele foi lá E visitou e fez milagre Aleluia Eu creio nisso Você crê nisso Aleluia Glória seja dada O nome do Senhor Vamos cantar mais um Eita glória a Deus Vamos cantar Por que Fabildo? Vamos cantar Não pare Estou com vontade de cantar Não pare Não pare Não pare De jeito nenhum Não pare Compartilhe Enquanto isso vai compartilhando Vamos chegar nos 15 mil Hoje Eita glória a Deus Aleluia Vamos cantar Não pare Oh Aleluia Você tem um chamado Eu quero falar Para pastores Que estão aqui Evangelistas Missionários Que estão aqui Ah minha irmã Nada vai parar O teu chamado Aleluia Senhor manda eu dizer A você Que está dizendo Não dá mais Pastora Não dá mais Não aguento O Senhor está dizendo Não largo arado Aquele que te chamou Vai mandar Por estes dias Providência Oh Você vai saber Que foi Deus Que te chamou Você disse Deus prova Para mim Que o Senhor Me chamou Por que que eu estou passando Por isso Deus Não estou dando conta O Senhor está mandando Eu lhe dizer Por estes dias Tu receberás A visita Do Senhor Na tua casa E Ele vai provar Para você De uma vez Por todas De uma vez Por todas Que foi Ele Que te chamou E te elegeu Oh E você não vai parar Amanheceu Eu vou parar Deus conhece A tua estrutura Sabe o que está Fazendo Mesmo que seja Difícil Não para não Ele está vendo Tomou todas As tuas lágrimas E mandou Eu te falar Pegue o que Ele Te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha Eu vou te honrar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está Sabe o que está Fazendo Mesmo que seja Difícil Não para não Ele está vendo Tomou todas As tuas lágrimas E mandou Eu te falar Pegue o que Ele Te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Não é hora de parar Deus concentrou seu caminhar Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A sua vitória A sua vitória Chegará A tempo Pra tudo Quem mandou Quem mandou Você parar Eu vou te honrar Olhe para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Quem mandou Largar a rede Quem mandou Quem mandou Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não para não Não para não Não para não Colheu todas as tuas lágrimas E mandou Eu te falar Pegue o que ele te entregou Volte para o mar Tem um milagre lá Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não para não Não para não Não para não Não entrega não Não entrega não Não vou te O que está fazendo? Mesmo que seja difícil Não para! Ele é tão medo Olhem todas as suas lágrimas E mandam eu te falar Segue o que ele tem chegou Se pode usar o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Deus vai te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Eu quero falar com alguém! Música 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 Música